O governo federal enviou hoje ao Congresso Nacional propostas para o Mundial de 2014. Voltamos ao vivo ao Palácio do Planalto com o repórter Adilson Mastelari. Adilson. Esse projeto, ele traz um conjunto de medidas da FIFA para a realização da Copa do Mundo aqui no Brasil. Por exemplo, autoriza que o governo federal, estados e municípios decretem feriado em dia de quaisquer jogos da Copa de 2014. Pelo projeto, a FIFA pode proibir qualquer tipo de comércio autorizado ao redor dos estádios, quer dizer, não autorizado ao redor dos estádios. A FIFA pode proibir isso. De acordo com o texto, será considerado ato ilícito promover várias atividades de publicidade como distribuição de panfletos e outros materiais promocionais. Outra determinação é facilitar a concessão de vistos e permissões de trabalho para estrangeiros da FIFA ou empresas ligadas à federação. A presidenta Dilma assinou o texto desse projeto em Minas Gerais na última sexta-feira, quando esteve lá no evento de início da contagem regressiva de mil dias para a abertura do Mundial, que está marcado para 12 de junho de 2014. Música Música Obrigado.